Oi gente, tudo bem? Doutora Mariana falando novamente para vocês. E quem aí ainda não conhece a homeopatia? Acho que pouca gente, não é mesmo? Pode ser que você nunca tenha feito nenhum tratamento, mas com certeza conhece alguém que já fez. Ela é uma forma bastante eficaz para tratamento de várias condições, de diversos problemas, que pode ser usada como medicação única ou como medicação complementar a que você usa no momento. O objetivo principal da homeopatia é alcançar o equilíbrio do corpo físico, mental e energético. O que muita gente não sabe é que além de tratar rinites, alergias, sinusites e outras itens mais, a homeopatia pode ser tratamento para muitos problemas ginecológicos. É sim. Quer ver alguns exemplos? Uma excelente opção de tratamento para TPM, para os calorões da menopausa e outros sintomas, para as cólicas menstruais, para as inflamações vaginais de repetição, como a candidíase, minhas amigas. Que aliás, teremos em breve um vídeo exclusivo só sobre esse tema. Herpes de repetição, infecções urinárias, incontinência urinária. Ih, gente, tem tanta coisa que a homeopatia pode ajudar vocês a tratar. Vocês nem têm ideia. Mas aí, para saber exatamente do que você precisa e o que você deve usar, ah, só o médico homeopata para te orientar. Se for o caso, procure logo o médico. Se for o nosso caso, então, de ginecologia, um ginecologista, melhor ainda. O importante é, pare de sofrer com o seu problema. Essa é a chave para se viver bem. Qualidade de vida. Não perde mais tempo, não. Procura seu médico. Até a próxima.